Música Grande é sua paz Demoidinho de louvor E eu tão pequeno sou Tão merecedor Do teu grande amor Agora que aqui estou Quero dar o melhor De mim a ti Sim o meu louvor A ti A minha vida a ti A ti O Senhor Me mudou E quer Mudar você Também De levar Além do que Consegue Imaginar Além do que Consegue Sonhar Além do que Consegue Sonhar Então Mudar 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 Também Não 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 Olhe para trás Mudar Vai Vai Acertar Tudo em seu lugar Mudar O Senhor Não 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 Olhe Olhe para trás Mudar Vai Vai Acertar Tudo em seu lugar Mudar Belinda Dentro Batista Obrigado.